Olá, meu nome é Marlene Santos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde trazemos conteúdos diferenciados para vocês aqui toda semana. Hoje mesmo, pessoal, eu e o Jefferson, vamos lá no Verduras Nonato, vamos mostrar para vocês como é feita a produção das verduras deles. É toda na hidroponia, pessoal, é incrível para quem aí não conhece. E também vamos mostrar para vocês como é feita lá a mesa de germinação. Já gostaram do tema desse vídeo? Já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não se acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui para vocês. Hoje a entrevista vai ser com o Jefferson de Souza, eu vou estar só de cameraman. Bora lá para o vídeo. Você tem uma alface lisa ali também? Estou estando ali? Tenho. Já grande? Ela está lá vai indo, rapaz. Aqui deu uma queima de borda aqui, mas eu já estou controlando ela já, sabe? Estou vindo com cálcio, com potássio, já estava pior, estava pior, sabe? Aí eu venho com polvilização, aí também você não pode molhar não, assim, molhar a folha para escorrer não. Ah, está só um sereninho mesmo? Só aquele sereninho fininho, fininho mesmo. Essa alface aqui está com quantos dias que ela está aí? Essa aqui já vai fazer 27 dias. 27, é com 30 de 5 dias, mas é o negócio que você falou, né? Com 35 dias ela já está. Com 35 dias. Vamos ver se eu consigo. A alface crespa hoje dominou? Dominou o mercado. Antes era lisa, não era muito tempo. Antes era lisa. A crespa, era raro você ver uma plantação de crespa. A americana nem existia. Quando eu estava te falando com você, que eu comecei, eu estava com meu pai e minha mãe na plantinha. Quando eu comecei, falar a verdade, nem existia crespa. A americana nem sabia o que era a alface americana. Hoje a crespa americana tomou o mercado. O Cristiano tem um consumo de americana enorme. É. A americana, para falar a verdade, eu acho que ela é para comer, para mim ela é melhor. As outras alfaces não é ruim, mas essas aqui você está doida. Eu vou ser sincero que eu nem como alface. É. Não como alface. Tante alface desse, você só nem vê, já está cheio, já está satisfeito. Eu não como alface, não. Nem olho para o lado disso. Só mesmo aqui. Aqui é meu xodó, tá? Olha aí, pessoal. Arraizamento da bicha, ó. Muito luxo. Aí você pode pegar um pedrinho desse e sair comendo. Comendo, é. Tem veneno. O bom é isso. Essa daqui é da mesma idade da outra? É. Essas bancas aqui são tudo da mesma idade, ó. Aí a roxa e a tafilé também. A roxa o consumo já é menor, né? É menor. Mas mesmo assim, o Cristiano ainda consome bastante, ó. É. O Cristiano viaja quantas vezes por semana? Todo dia. Todo dia? De domingo a domingo. Que isso, cara. Todo dia ele é velho. De segunda a sexta, é duas viagens por dia. Aí sábado e domingo é uma só. Num caminhão daqui? Dois caminhões daquilo, é mesmo? Dois caminhões por dia. Que isso, o consumo é muito grande, né? Aí sai um... Sai um dez e meia da manhã agora. Já saiu, né? Eu acho que já deve ser mais de dez e meia. E o outro sai à tarde. Que isso, cara. É muita coisa. E ele entrega pra qual lugar aqui? Ipatinga, né? Patinho. Só Ipatinga. Só Ipatinga? Mercado de Ipatinga, Fabriciano. Fabriciano. Timóteo. Mercado ali, tudo ele. Valadares ele não vai entregar? Não, Valadares ele não faz, não. E agora ele tá indo pra Bom Jesus também. Bom Jesus do lugar? É, ele tá fazendo uma viagem lá, Caratinga. Caratinga também? Caratinga também tem. Que isso, Vitor. E tem muitos anos que mexe, né? Passou de pai pra filho, né? Pai pra filho. Aí lá vai indo, agora a tendência é passar ele, passar pros filhos dele e seguir a vida. Mas é, esse negócio é até difícil, tipo assim, não é muito fácil a gente ver isso não. Porque geralmente você vê, o pai mexe com uma coisa e talvez depois o filho vai pro outro lado, né? Verdade, e os filhos dele lá vai no mesmo caminho, rapaz. Bom, acho que tudo também é ensinamento, né? É ensinamento. Deus em pequeno, você vai ensinar o menino. Tem muita gente, hoje em dia não tá fácil pra você criar um filho. Tá não. Mas só que, cara, o pessoal tá deixando o filho de qualquer maneira, dá o telefone pro filho pra interter um filho. Eu fui criado de um jeito que eu tinha que trabalhar pra aquilo que eu queria. Se eu quisesse ter um par de roupa novo, vai lá, nem que seja, tipo assim, ajudar meu pai a juntar um café, um trem assim, entendeu? Ou igual nós mexia com isso aqui. Não, vai com a tomada que eu cantei de alface lá que eu te dou o dinheiro pra você comprar o que você quer. Era desse jeito. Hoje não, hoje tem alguns que, vamos supor, igual o Cristiano no caso, os filhos dele tudo tem, tem essa condição, né? Tem carro, tudo direitinho. O mais pequenininho tem uma motinha que ele anda aí, mas, tipo assim, ele fala com eles, não, você vai fazer isso aqui pra você ter aquilo ali. Então eu acho que o ensinamento dele tá sendo bonito, entendeu? É, não, tem que ser desse jeito, ensinar a Deus de novinho pra... Porque tudo que vem fácil, vai fácil, né? Vai fácil. Essa é a lei, né? Você tem que dar valor, vamos supor, você compra uma moto, igual eu tenho aquela moto ali. Eu dou valor, porque é o suor meu que tá ali, só. Eu trabalhei pra mim conquistar aquilo ali. É verdade. Essa alface, fala a verdade, que luxo que tá, cara. A gente vem aqui, a gente fica encantado, que esse negócio é top demais. Essa aqui já tá formando a cabecinha já, ó. Ah, dali, né? Aí. Já tá formando a cabecinha já, ó. Olha lá. Essa daqui, lá pra daqui uns 10 dias no máximo, pra estourar, já vai, né? Fim de semana, eu acho que meio de semana que vem ela... Isso é assim, você vê ela aqui hoje, hoje é quinta, né? Você chega aqui sábado, você fala assim, não, isso não é aquela alface que tava aqui, não. Diferença de dois, três dias dá uma diferença doida? Dois, três dias vai. Mas vai o seguinte, eu tenho que ficar de olho lá, na adubação, porque se alterou ou diminuiu, eu tenho que correr aqui pra me ver o que tá acontecendo. Porque isso aqui, essa queima de borda, o que que causou isso? Aquele calor excessivo que deu, entendeu? Ela faltou cálcio, porque lá tem cálcio. Mas o cálcio não chegou de forma adequada pra ela aqui em cima, porque o cálcio é que faz a formação da folha, né? Então o principal componente pra formação da folha é o cálcio. Igual a nós, nós precisamos de cálcio. Calço. Aqui não. Aí, ele não chegou na hora certa. Então veio aquele calor... Então já que nós precisamos de cálcio, eu vou comer um cálcio aqui agora. Ela tá com a folha sensível, o calor veio, tipo deu uma queimada, aí vocês falam queima de borda, tem um outro nome científico lá que eu não tô lembrado agora. Mas isso aqui, tipo assim, não é trap... Não, aqui igual eu já entrei com cálcio, aí eu tô entrando com cálcio vaporizado, né? Via foliar, pra ir complementando daqui, ó. Aí já tá... já deu um... Aham. É, não, ela vai sumindo já. Quase 50%. Aqui já é a mesa de germinação. Benção a Deus, como é que tá top, viu? Aqui é o quê? Rúcula? É, essa aqui é rúcula. O daí é o agrião. E aqui são as alfaces. Aqui é mostarda. E aqui são as alfaces. Quantos dias que tá essa rúcula? Essa rúcula eu passei ela pra aqui sábado. Ô Marcinha, aqui já é um lugar específico, tem uma pedra aqui, tô vendo? É, aqui já é... Aqui é chamado mesa de germinação, né? Ah, tá. Deixa eu só ligar essa... Uma pedra. Liga essa água aqui. Ô Marcinha, o espinafre desse jeito, só se são jogados, só colocado aí. O... A semente. O espinafre e o alface, tá vendo como é que ele é difícil pra germinar? Ele é. Difícil demais. O alface é o seguinte, 48 horas ela tá no ponto de passar pra cá. 48 horas? 48 horas. A rúcula eu sameio, eu sameio ela lá e já trago ela direto pra aqui. Ela já vem diretamente pra aqui. Aí aqui eu molho ela, igual tá ali lá, tá vendo? Ela molhando. Ali tá molhando. Já vem com adubo. Ali já tá caindo adubação aqui. Ela já vai pra lá com adubação, só que aqui tem uma porcentagem e lá já é outra. Outra porcentagem. Isso aqui já é uma adubação. Ela mais nova é menos, né? É. De acordo que ela for subindo de degrau lá na estufa lá, eu vou aumentando a adubação dela. E essa água aqui também você tem que ligar ali e tá de grande direto? Ela aqui tudo é automático. Automático também. Ela liga sozinha, desliga, tem as horas programadas. E aí igual eu tô te explicando, a rúcula eu já sameio e trago pra cá. Aham, pra ela... Porque ela é rápida no ciclo, é rapidinha ela... De... Vamos supor, eu pus ela aqui, Samiei, pus ela aqui hoje, aí eu faço esse... Já abre a água, já vem panas, as pracas aqui e já vem cair na água nela. Aí deixa pra molhar igual tá aqui, tá vendo? Aqui que faltou, os meninos esqueceram de pôr semente aqui, tá vendo? Uhum. É... A água já vem batendo, eu deixo pra molhar desse jeito aí. Aí eu venho com aquele sombrite lá e jogo por cima, pro sol não pegar direto na semente. Pra não queimar. Pra não queimar. O que que acontece? Amanhã eu chego aqui de manhã, eu passo ela aqui... Vamos supor, Samiei, agora pus aqui. Amanhã eu chego aqui de manhã, eu já posso tirar o sombrite, que ela já tá toda germinada. É rápido demais, né? Rapidinho. O agrião, geralmente ele demora uns dois dias. Pra ele germinar igual a rúcula. O alface que eu tô te falando, o alface eu já faço o sameio, eu molho ela lá com o regador, com a água limpa, com o regador, empio um por cima da outra, junto com o espinafre, empio, joga um cobertor por cima, põe ela num combo do fechado, que ela não pode pegar claridade. Aí nasceu? Aí nasceu, eu já vejo lá, é 48 horas. Eu já trago pra aqui. Rabo de maraconta. Ah, isso aqui é a... como é que chama isso aqui? Espuma fenólica. Espuma fenólica aí, pessoal, como é que é, ó. Isso daqui tá cheio de água. Uma espuminha, ela é um pouco fraca, ó. Isso aqui é só pra fazer o sameio. Aí aqui no outro lado também tem o agrião, né? É que é o agrião que, igual eu te expliquei aquela hora, né? Devido eu não tinha espaço na estufa, ele tá meio passado, mas hoje eu já vou passar pra lá, definitivo lá pra estufa. A adubação aqui dessa semente já é outra, né? A adubação. Aqui é outra. É a mesma de lá, só que ela vem com uma porcentagem menor. Menor. Aqui ela já vai... Aqui a corrente elétrica dela tá em 60... É de 60 até 80. Ela pode trabalhar aqui. Lá já é bem mais alto. Lá já é o dobro. Ela passa pra aqui, aqui já é alface, ó. Ah, tá. Aqui é chamado berçário. Tá vendo? Aqui só tá os bebezinhos, né? Berçário mesmo, é um monte de bebê. Aí aqui ela fica, é... Quanto tempo aqui? São 7 dias na mesa de germinação e mais 7 dias aqui. Total de 14 ela vai por... Isso, 14 ela vai pra lá. Primeiro reforça as bichinhas, né? Pra depois reforça ela. Porque a alface, como lá é fundo, né? Você vai pôr ela lá, ela não vai pegar direitinho, tá vendo? Ela vai ficar funda demais. Aí você deixa ela apanhar um tamanho ideal aqui, e você já leva pra lá, ela já tá... A adubação desse berçário também é o mesmo das mudinhas novas? O mesmo de lá. Do mesmo daqui, de lá, é o que tá funcionando aqui. Só que, porém, ele vem menor, em menor a quantidade, né? Eu... Tudo programado aqui, ó, nas caixas aqui. E... Depois eu até tenho que completar essa daqui. Essa daqui eu não completei, não, porque eu vou tirar essa aqui agora há pouco. Eu vou passar ela pra aqui, pra depois eu voltar pra lá. Ô Marci, pela quantidade, assim, de coisa que tem aqui, que tanto de água que ele consome no dia? Você falou que gasta bastante água, você tem uma média assim, mas olha o meu, Jefferson, eu acho que eu gasto uns 300 litros de água por dia. Você consegue? Ô Jefferson, eu não fiz essa base ainda não, mas não gasta tanto assim não. Gasta não? Gasta não, porque ela retorna... Um cem litro vai? Um cem litro vai? Um cem litro vai. Um cem litro vai. Mas ela retornar, você só tem que completar a caixa ali, porque o dia que tá quente mesmo, igual ontem e segunda esquentou bastante, consome mais. É, evapora muito, né? Ela evapora muito. A planta ali também puxa muita água, né? Aham. Porque ela tá alimentando da água. Da água, verdade. Então é... Ela depende da água pra ela sobreviver. Aham. Nossa, benção a Deus, viu? O negócio tá... O agrião aqui. Esse tá com quantos dias mesmo? Esse aqui eu já até perdi a conta dele, porque ele era pra ter ido pra banca sexta-feira. Então, com 14 dias, né? Hoje já é quinta, ele vai fazer 21 dias. 21 dias. Tá vendo? Ele já era pra estar lá. Só que eu não tava tendo espaço. Eu falei pro Cristiano que eu não vou semear essa semana, não. Não, pode semear que nós vamos tirar. Aí não deu tempo. Aham. Aí eu até passei. Aquilo que você viu lá na ponta, lá, é da idade dele. Ele já tá passando o caninho. Já tá, é verdade. Então, esse aqui já era pra estar formando já aquela... Tipo aquela arvinha. Uhum. Que você viu ali, ó. Top demais. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve. E ativa o sininho de notificação pra não se acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.